Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para olhar a Sanepar, então a operação que a gente olhou lá no segundo trimestre de 2021, justamente buscando trazer as operações que foram analisadas mais para trás, para análises mais recentes, a operação de saneamento no Paraná, controlada pelo Estado, que tem 60% do capital votante, a gente abriu as participações do capital acionário na análise passada, a última análise do segundo trimestre de 2021, como dito, está onde a gente via algum desconto no preço do ativo. Mas muitas incertezas, especialmente exógenas, ali de cunha exógenas, como clima, troca de governo que estava planejada, marco do saneamento recém implementado, tornando justamente a dinâmica menos positiva que outros investimentos, dado justamente o número de incertezas presentes na operação. Desde então a gente teve uma evolução no preço, como vocês conseguem ver na tela, mais recentemente ali com mais força, está cobrindo parte do desconto comentado na mesma análise, na análise do mesmo período do ano de 2021, nesse momento a empresa entregando um resultado bem próximo do que entregava no primeiro semestre de 2021, então um resultado bem casado, especialmente no que tange margens, com alguma redução nos fatores exógenos negativos, como por exemplo a não existência nesse momento de crise hídrica e o custo de energia para o dejetado na época era com uma elevação considerável, agora a gente não tem mais esse fator ali, muito causado pela questão da crise hídrica também. O do Diligence mostra um operacional financeiro bem positivo, a receita líquida crescendo paulatinamente, aí na tela a gente vê seis meses, o semestral, então é bom notar isso. Aqui a possibilidade de comparativo direto com a última análise, onde eu tenho ali o primeiro semestre de 2021, EBITDA com recuperação do ano anterior, o nível de margem mais um delta acima do primeiro semestre de 2021, quando a gente fez a última análise, um andamento bem positivo, especialmente em um setor tão regulado, onde é difícil ter um ganho na qualidade operacional sem fazer muita mágica. O mesmo acontece com o lucro líquido e margem líquida, a gente tem uma melhora a considerar versus o ano anterior e uma estabilidade com delta melhora versus o mesmo período de 2021. A alavancagem é um pouco mais elevada, em 1,8 vezes dívida líquida sobre evitida. No primeiro semestre de 2021 a gente tinha 1,5 vezes, então é uma elevação versus o final do ano passado e uma elevação ainda maior versus o mesmo período do ano de 2021. Os covenants em 3 vezes dívida líquida sobre evitida não é uma questão, não acho que 1,8 é algo que seja preocupante, sem pressão no pagamento de dívida no curto prazo versus o caixa e a geração de caixa com boa evolução, margens positivas. Então nada que eu veja como propriamente preocupante ou nada disso, só algo para observar, como sempre. Cenário é menos pressionado do que no segundo trimestre de 2021, que foi a última análise, com melhoria na operação financeira, acompanhada do preço do ativo, que também tem uma evolução de 15%, não acabando com desconto, mas uma evolução nonetheless mesmo assim. Estruturalmente temos fatores exógenos que afetam a clareza no andamento da operação, o que deixa incerto alguns pontos do futuro da operação, o que deixa difícil, dificulta a vislumbrar o quão positivo ou negativo vai ser o andamento da operação médio e longo prazo. Controle estatal, por exemplo, com intempéries políticas é um desses fatores, a dependência de evolução meteorológica, outro deles, nesse momento, por exemplo, no mesmo período do ano, a gente não tem a questão da crise hídrica, no mesmo momento de 2021 a gente tinha uma crise hídrica forte, a regulamentação do setor afeta diretamente a operação financeira e a discricionária, é meio que uma decisão do governo, coloca-se como órgão técnico, mas não é propriamente técnico ali as decisões, certo? Inovação e conquistas de concessões sobre as novas regras são outros fatores, que a operação até tem reagido bem com parceria público-privada, com a EJA, por exemplo, mas esses fatores e possíveis alterações nessa regra são mais um ponto que nós não controlamos e que vai ser dado a operação e aí tem que lidar com aquilo, e a possibilidade sempre presente de privatização é mais um fator, muito mais afetando para o positivo a possibilidade de privatização, mas a gente não sabe o quanto disso já está impresso no preço, certo? Todas inerentes ao negócio, nada que é ela em questão, não, o negócio aqui de saneamento acaba sendo afetado por vários desses fatores como um todo, mas que torna um investimento menos interessante quando comparado com ativos que têm um direcionamento mais claro, como outros ativos que a gente tem no portfólio. No momento não tenho interesse por uma questão de custo de oportunidade, ou seja, tenho outros ativos que têm um custo-benefício que me chamam muito mais atenção do que aqui, mas não acho que o ativo é propriamente negativo. Dúvida! Estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos... Tem, acho que o... Movimentos da semana aí vindo ainda. E amanhã nós temos abertura de mercado logo cedo e live de noite. Valeu galera, beijão!